Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma edição do nosso Conexão Social, o nosso espaço dedicado a divulgar boas notícias. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco e hoje nós temos o privilégio de falar sobre uma renomada instituição que há mais de 45 anos atua na educação, desenvolvendo executivos, gestores públicos, empresários e organizações de diversos segmentos em vários países. Eu estou falando da Fundação Dom Cabral. A fundação também criou um centro social chamado Cardeal Dom Serafim, que tem como objetivo apoiar pequenos empreendedores populares, pessoas em situação de vulnerabilidade social e organizações do terceiro setor. E para nos contar um pouco mais sobre esse trabalho incrível, eu tenho a honra de receber a CEO do Centro Social, a Ana Carolina Almeida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que alegria te receber. Muito obrigada, Eunice. O prazer é todo meu. Eu sempre falo que quando vem alguém de Minas, eu fico muito mais feliz. Eu sempre sou muito feliz aqui no nosso Conexão Social, mas receber uma mineira genuína, ainda mais para representar uma instituição como essa, para a gente é uma grande honra, viu? A honra é toda nossa. Falar do nosso social aqui nesse espaço tão especial é de fato um prazer. Que bom. E aí eu queria que antes de você começar a falar do trabalho da Fundação, você falasse um pouco de você, do seu relacionamento com a instituição, que me parece que é a segunda vez que você volta para a instituição e a gente sabe que quem escolhe esse setor tão importante quanto o que você faz lá, sempre não é só por carreira. tem ali um relacionamento afetivo grande, né? Verdade. Eu saí do mercado financeiro, né? Trabalhei em Nova York, trabalhei em Belo Horizonte, num banco mundial. Isso aí eu acho que é pelo propósito mesmo, é pelo amor e de dedicar todo o acesso que eu tive na minha vida à educação e onde a educação de qualidade me levou para que eu pudesse retribuir para a sociedade e para o Brasil, ajudando as pessoas que mais precisam de uma forma sustentável que é a educação, né? A Fundação Dom Cabral, ela tem na sua missão o desenvolvimento sustentável da sociedade por meio da educação. Então, esse centro social acho que é a forma mais genuína de cumprimento dessa missão por uma sociedade que a gente sabe que ainda tem muita desigualdade, ainda tem muita pobreza e ainda precisa acessar a educação de qualidade. Sim. Ana, eu queria que você falasse para as pessoas que ainda não conhecem a Fundação o trabalho que ela desenvolve e vem desenvolvendo esses 45 anos, sendo responsável por grandes empresários e essa gestão que as pessoas têm de qualidade, que aprenderam lá. Tem muita gente que ainda não conhece, né? Queria que você falasse um pouco. A Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios que capacita e educa executivos, empresários e empresas, exatamente como você falou, no mundo da gestão. Mas desde que foi criada, ela faz uma ação social, desde 1980, nós existimos há mais de 45 anos, como você falou, mas desde 1980, por exemplo, a gente apoia alunos carentes por meio de bolsas de estudo. Há 15 anos começamos a capacitar jovens, de programas de jovens aprendizes, começando dentro de casa, quando a gente recebeu os jovens aprendizes dentro da Fundação Dom Cabral e que entendemos que eles se sentiam desconfortáveis no ambiente executivo e que precisavam se encontrar. Então começamos capacitando os nossos próprios jovens aprendizes e a partir daí extrapolamos a educação para outros jovens. E também fazemos a ação, como você disse, trazendo uma história de gestão. A Fundação, no seu DNA, tem a gestão. A gestão de grandes empresas, de médias empresas, a capacitação de executivos e de pessoas desde a pós-graduação, a gente chama de curso de especialização, programas de MBA, mestrado. Então o DNA é a gestão. E a nossa ideia é como que usa toda essa educação que a gente aporta para executivo e para a empresa, para as organizações sociais que estão espalhadas pelo país, né? No Brasil, estima-se que tem a maior rede de amparo social do mundo. 900 mil organizações sociais. Já está em 900 mil. O último dado que eu tinha era de 800. 900 mil organizações sociais. Isso, aquelas registradas com o CNPJ. Isso. Porque tem muitas que funcionam ainda sem... E como você falou, assim como nós, que nos mobilizamos pelo propósito, muitas dessas organizações se mobilizam pela causa. E falta ali uma gestão profissional, pensar na autossustentação, uma captação de recursos de forma adequada. Então a ideia da educação social é usar todo o aporte que a gente tem, a história, com a gestão de empresas e executivos para a gestão de organizações sociais e pessoas que não tiveram acesso a uma educação de qualidade. É bem esse o nosso DNA, né? E aí você tem um histórico de muito sucesso e que a gente sabe a importância que isso é, principalmente para as organizações. E você estava me falando antes da importância desse trabalho e quantas pessoas se beneficiam, né? Você pode até falar um pouco mais, porque aqui o programa é do Instituto Ressoar, a gente também está no terceiro setor. Mas às vezes a gente olha muito só aqui para a nossa atuação, para o que a gente faz e não tem esse todo. Então eu queria até que você falasse do tamanho que é esse trabalho, da importância que tem para o Brasil e vocês apoiando na gestão, tanto na gestão, quanto também no desenvolvimento da própria instituição, né? Isso. Na educação executiva e acadêmica, hoje, no ano passado, a gente capacitou 46 mil pessoas. A gente trabalha com as 200 das 500 maiores empresas do Brasil e tem uma rede de pelo menos 600 médias empresas no nosso ecossistema. Na educação social, no ano passado, a gente atingiu a capacitação de 10 mil pessoas de base da pirâmide, divididas nesses três segmentos. Tanto o empreendedorismo popular, né? E é o empreendedor, não é o empreendedor da startup, normalmente, é o pipoqueiro, é a manicure, é essa pessoa que empreende para sobreviver. Os jovens, no Brasil, hoje, tem um número relevante, 30 milhões de jovens em vulnerabilidade. Então é um público que a gente entende que ao capacitar e dar acesso à renda, autonomia, ele pode mobilizar e impactar toda uma família. e essas organizações sociais que a gente faz trabalho desde organizações sociais maiores e de maior porte até uma parceria que a gente tem para organizações sociais de menor porte. Que tem só um projeto. Isso, menores, sem muita estrutura, sempre aportando para a organização social, gestão. ensinando eles a cuidar da organização com a lógica do negócio. Com profissionalismo. Com profissionalismo. Buscando de novo uma captação, buscando a sua própria autossustentação. Essa que é, eu diria, o segredo aí para essas organizações sociais. Como elas se sustentam ao longo do tempo. E é o maior desafio que tem, né? Porque às vezes a organização, ela não consegue fazer a captação de recursos. Às vezes não é porque o projeto não é bom. É porque ela não sabe se comunicar. Ela não sabe organizar para receber recursos. Exatamente. Porque ninguém vai colocar o recurso se ela não tem nem condição de administrar aquilo, de gerir, né? E vocês vão lá e ensina para eles exatamente o que fazer. Exatamente. Como que ele faz uma gestão adequada do recurso? Como é que ele se... De fato, toda a capacitação de gestão mesmo executiva. Qual que é a sua estratégia? Onde você gostaria de chegar? Quem é seu público-alvo? Quem poderia se interessar por uma causa como a sua? Então, a gente faz esse trabalho com as organizações sociais. Que acaba impactando indiretamente muito mais gente no Brasil, né? Porque cada organização social, ou ela trabalha com criança, ou trabalha... A gente estava falando há pouco de saúde, né? Instituições que acessam pessoas que precisam de carência de saúde. Nós temos uma ação bonita com os refugiados. Recentemente, a gente começou um projeto com essas pessoas que chegam ao Brasil. Foi muito mobilizado pela ação que aconteceu na Rússia. Mas que a gente sabe que no Brasil não é só esse refugiado que chega. A Venezuela está muito próxima. A nossa tem toda uma migração que acontece para o Brasil. E as pessoas chegam sem falar a língua. Chegam sem ter o que fazer. E a nossa ideia é que a gente ajude as organizações que acolhem esses refugiados no país a fazer esse trabalho cada vez melhor. Essa é a lógica do trabalho que a gente faz com as organizações sociais. Muito bom. Você podia citar alguns exemplos? Por exemplo, hoje, para as pessoas que acessam vocês, todas que chegam, existe uma triagem? Como é que vocês recebem essas instituições? É pro bono? Como que funciona? Sim. Normalmente, sim. A gente tem diferentes ações. Tem ações que a gente convoca uma organização, uma empresa para nos apoiar. Então, o apoio vem da empresa. Que aí eles, essa captação também de recurso de vocês. Exatamente. Eles patrocinam a capacitação de 12, 13 pequenas organizações sociais, para que a organização social em si não tenha, normalmente eles não têm recurso, né? Para acessar essa ação educacional. Quando a gente está no segmento de empreendedores, a gente tem até plataforma digital, em que a pessoa, o empreendedor pode se cadastrar. E passar pelo nosso curso, a gente fez, criou uma plataforma que a ideia é que esteja, por exemplo, na mão do empreendedor. O empreendedor, ele é uma pessoa que a gente fala que acorda às 5, dorme às 11 e o dinheiro que ele recebe hoje compra o pão do filho no dia seguinte. Quer dizer, ele não tem tempo. Então, a capacitação precisava se adequar a essa realidade. Então, a gente fez uma capacitação que a gente chama de Netflix, do empreendedor. E a ideia é que, pelo próprio celular, ele consiga acessar e fazer os cursos no tempo que ele estiver disponível. Olha que bom. E tem algumas ações, assim, hoje metade do recurso deste centro social vem da própria Fundação Dom Cabral. É um aporte que nós mesmos fazemos, um aporte de longo prazo que a gente já vem fazendo e que em 2020, com a pandemia, a gente criou um guarda-chuva, que é o Centro Social Cardeal Dom Serafim. Então, colocamos debaixo deste centro social todas as nossas ações sociais e para fortalecer e colocar no centro da estratégia da Fundação Dom Cabral o que a gente chama da educação social, que vai chegar nesses públicos que mais precisam. Então, tem formas diferentes, tem a própria Fundação que aporta recurso, tem algumas empresas que patrocinam. Nós temos projetos, inclusive, em que o próprio BNDES nos apoia, né? Esse projeto com empreendedores populares recentemente recebeu um aporte do BNDES, para que a gente possa atingir e ampliar a capacitação desses empreendedores. Tem alguns projetos que a organização, para as maiores organizações sociais, ela entra com uma ajuda de custo, mas é, na verdade, de fato uma ajuda de custo, porque a Fundação Dom Cabral ainda aporta a maioria do recurso e do custo da capacitação da própria organização social. Então, são diferentes formas de acessar, dependendo do segmento que a gente atua. E é o legado da Fundação, né? Porque a gente até estava falando sobre isso, você investir na educação é o bem maior, é algo que nunca vai ser tirado da pessoa e só precisa da boa vontade dela, né? Porque quando você aprende, além de beneficiar você, você ainda ensina e vai beneficiar o meio que você vive. Um exemplo muito forte é quando a gente investe nas mulheres empreendedoras, né? Uma mulher que empreende, ela pensa mais na família dela, no círculo dela, até mesmo antes de pensar em si. Então, o conhecimento e todo esse legado da Fundação tem feito a diferença. É, e o interessante, Onísia, é que a gente tem tanto um lado das pessoas que têm dificuldade para acessar a educação, que é a mulher, que você está falando, empreendedora, a mãe, às vezes, que está em casa fazendo um bolo e que precisa daquele recurso, daquela renda, às vezes, para ajudar dois, três, quatro, cinco filhos. Mas você sabe que eu acho que a Fundação também tem um papel com o Executivo e a gente convida este Executivo para apoiar na nossa educação social. Muitos alunos dos nossos MBAs, dos nossos programas de especialização, são convidados por nós para se voluntariar, por exemplo, a ser mentor de um empreendedor. E aí eu acho que a educação fecha um ciclo, porque sim, o empreendedor se beneficia. Mas o nosso Executivo entende o que é resiliência na prática. O que é uma pessoa que nasceu no ambiente da civilação. Ela não tem a moeda que a gente tem ali, não é necessariamente o real, mas muitas vezes a moeda é a da fome. Então eu acho que a gente sim ajuda muito a base da pirâmide, o empreendedor, o jovem, as organizações sociais. Mas a gente tem um papel fundamental que é sensibilizar o Executivo que chega lá a 46 mil todos os anos, que chega nos nossos bancos, nos nossos programas e tem que entender que muito mais do que gestão, muito mais do que o lucro da organização, que a gente entende que é relevante, ele tem que ter aquele papel de cidadão e também beneficiar o entorno e a sociedade. Muitas vezes o aprendizado é para a base, mas é o aprendizado para o Executivo, também é muito relevante. Não é incomum, às vezes a gente receber um telefonema de um participante do MBA emocionado, porque ajudou uma mãe que sofreu algum tipo de violência, que está com 3, 4, 5 filhos, e revendo o posicionamento dele, eu achava que eu não tinha tempo, hoje eu estou com vergonha. E esse é um aprendizado que a gente está buscando cada vez mais fazer, conectar essas pessoas e toda essa potência que elas têm de vida. São pessoas que passaram por experiências que eu não conheci. E o tanto que essas experiências também mudam a minha vida ao ajudar uma mãe, que empreende, que acorda cedo, que dorme tarde, que às vezes sofre violência, mas que não desiste. Está lá dia após dia, à frente lá do negócio do bolo do pote, da marmita, é a manicure. Eu acho que a fundação tem um papel muito relevante sobre esses dois parâmetros, vamos dizer assim. E a gente fala do poder das mentorias, e um mentor é de algo que é um saber que ele tem, e isso é um patrimônio, que se ele não fizer a mentoria, quando ele morrer ele vai levar. Você conhece pessoas extraordinárias que tinham saberes incríveis e que não tinham essa mentalidade e morreram e levaram embora. Então, hoje, quando a gente fala do poder da mentoria, de você multiplicar o saber, isso transforma demais quem está recebendo, mas muito mais quem tem. Sim, porque você fala, o legado é você deixar nas pessoas aquilo que você recebeu, um dom que você tinha. E quando você não deixa isso em ninguém, você acabou com ele, você nem deixou o legado. Então, acho que esse trabalho que você faz de motivar, de incentivar, de convidar aquela pessoa que tem uma experiência, que conseguiu fazer algo extraordinário e que agora ela pode ensinar, você está fazendo bem para quem recebeu, mas muito mais para quem vai dar. A gente sabe disso, para quem é do setor, sabe, a importância do doar. É, e quem recebe essa mentoria, às vezes um tempo, meia hora, 30 minutos, mas a gente tem perspectivas tão diferentes, às vezes, para passar para uma mãe, ou um pipoqueiro que está com um carrinho de pipoca na frente da escola e não pensou em andar dois quarteirões e que daqui dois quarteirões tem uma escola que também daqui meia hora ele pode vender. E para você isso é tão simples e tão quase óbvio. E para o empreendedor que escuta sobre outra perspectiva, você está mudando ele de patamar. Por um outro lado, ao conversar com ele, você, mentor, entende que resiliência, talvez não é acordar sábado, nove horas, ao invés de sete horas, nove horas da manhã, às sete da manhã. Mas tem gente que tem que batalhar por muito mais na vida, em condições muito piores. E às vezes a gente desiste por muito menos, né? Então a mentoria, para nós, ela é importantíssima no segmento de empreendedores, ela é importantíssima para o jovem, para ele trocar ideia, para ele... A questão da mentoria, Onísia, muitas vezes ela não é técnica. Tem muita gente que acredita que empreender não é para ela, o que é um bico. E a gente vai mostrando para ele que isso pode ser o meio dele rever a vida dele, dele conseguir atingir os sonhos. Mas não, esse programa será? Essa fundação, Dom Cabral, para mim não é possível. Não, é para você. Você consegue? Não, eu não... Não, você consegue. Então muitas vezes o que a gente escuta do jovem ou do empreendedor, não que o mentor ensinou finanças, porque a gente sabe que ele ensina também, mas que o empreendedor não deixou ele desistir. Pegou na mão, né? Pegou na mão, abraçou. Sim. Abraçou. E isso faz a mudança de mentalidade, né? Porque o que mais impede as pessoas de irem é justamente as crenças, e que às vezes o meio que ela vive, né? O ambiente faz muita diferença, toda vez que você muda de ambiente ou muda de roda, né? Muda com quem você senta para conversar, há uma mudança de mentalidade. Por isso que a gente tem que tomar até cuidado com quem a gente anda sempre. Não é que a gente tem que desprezar, mas às vezes a gente ouve muito e anda muito com quem pensa muito igual, e aí você nunca vai ter a crença que você vai lá na fundação e que você vai aprender, né? E quando você senta com a pessoa certa, no caso um mentor que já passou aquilo, às vezes ele tem até uma história parecida, às vezes é um menino que cresceu numa comunidade e que até foi abandonado pelos pais, mas alguém mudou a mentalidade dele, ele foi lá e conseguiu. Então essa história inspira, essa história muda, e isso faz total diferença, né? Eu vou ouvir muito mais quem sabe do que alguém que está dizendo que sabe, mas não tem história para contar, né? A experiência, o tanto que você vê uma pessoa que também às vezes saiu de uma comunidade baixa ainda, que também morava na favela e que foi capaz de dia após dia construir seu próprio caminho por meio de um negócio, e você se ver nesse lugar, entender que você tem essas dificuldades, mas que você consegue continuar. Isso é, para essas pessoas, é de uma relevância, muitos empreendedores nem entendem que são de fato, não conhecem nem o termo empreendedor. Isso é de uma relevância, e para nós, é 10 minutos do nosso tempo, 15 minutos do nosso tempo, é um bate-papo, é um abraço, e para eles é uma multidão. É você falar, olha, eu acredito, você consegue, conta uma história que é mais ou menos parecida. Exatamente. O que a gente escuta do empreendedor e do jovem não é a técnica, é o apoio emocional. É estar lá, acreditando, muitas vezes o que a gente escuta é que a Fundação Dom Cabral foi a primeira a acreditar que eu era um empreendedor. Nem eu sabia que eu era empreendedor, nem eu sabia que eu daria conta, mas foi o meu mentor que me mostrou que eu dou conta. E, na verdade, eles têm uma força interior que é muito forte, só precisa da gente dizer, você consegue, você vai, eu estou aqui, a mão está aqui, vamos juntos, nós temos umas bases, umas ferramentas, deixa a gente te ajudar a organizar. Vai um passo à frente, não precisa de fazer tudo, mas dá um passo. Registra o empreendedor que não sabe nem quanto ganha, não sabe se está fazendo dinheiro ou não, fica naquela roda viva porque não tem tempo. hoje você vai parar e vai registrar tudo que entra, tudo que sai, hoje, só hoje. Porque você vai dar um passo na direção de ter uma gestão do seu negócio um pouco melhor. Já conseguiu sair de um lugar que você estava ontem. Então, é esse trabalho de formiguinha, de acreditar, de entregar uma ferramenta, de falar, abre sua agenda, muitas vezes é simples assim, abre sua agenda, pega o seu papel, vamos anotar tudo que entra e tudo que sai. Hoje você já sabe se entrou mais do que saiu. Amanhã você vai fazer de novo. Eu já, depois de 30 dias, você já vai conseguir entender. Eu estou ganhando dinheiro, eu estou perdendo dinheiro, o meu preço está certo. Eu estou sabendo precificar. Exatamente. Porque a maioria dos empreendedores, eles, duas coisas que eles normalmente não sabem. Precificar, porque tem aquela questão do merecimento, às vezes as pessoas cobram muito barato, pelo que elas fazem, elas não sabem agregar o valor, e elas também não sabem depois diferenciar o que é seu de verdade e o que você tem que reinvestir. Exatamente. Porque às vezes não é a hora ainda de você gastar o dinheiro, você precisa reinvestir. Exatamente. E o mentor vai poder dizer isso com clareza. Mistura o negócio dele com a vida física. Tem duas coisas, no caso do empreendedor, tem duas vertentes. uma é o que a gente chama desse comportamento empreendedor. É o que mais vai levar, tem um estudo do Banco Mundial que comprovou isso em 2017, para o empreendedor da base da pirâmide. A capacitação em comportamental, em comportamento, ensinar a ter uma resiliência, ter iniciativa e ter visão de oportunidade. A pandemia veio e parou tudo. Como é que eu levo o meu negócio para o WhatsApp? Não tem jeito, você vai ter que ter essa iniciativa, você vai ter que pensar, o meu cliente da minha verdura está pedindo uma verdura que já vem lavada. Será que amanhã, ao invés de ter só a verdura sem lavar, eu poderia ter um produto diferenciado? Então, esse comportamento de estar atento às oportunidades, de ter resiliência, porque não é fácil mesmo. Amanhã vai querer desistir mesmo. Hoje vendeu mais, amanhã não vai vender. Isso é fundamental. E a segunda coisa que você falou, é ter um mínimo de noção de finanças. O mínimo. É entender se o preço está certo, porque às vezes eu estou vendendo mais algo que está num preço errado e gerando, na verdade, um prejuízo. E eu começo a andar na roda viva. Então, é uma noção básica junto com comportamento, um apoio socioemocional, esse cara vai. Sim. É um básico. O brasileiro já é um empreendedor. Até quem nem sabe o sentido da frase, do termo, já, principalmente as mulheres. A gente é empreendedora nata, né? Mas quando você tem essa informação e descobre de que maneira que você pode agregar, que você pode servir e da forma certa, então vai crescer, vai para frente, dá certo. É isso aí. É verdade. Você deve ter alguns casos, algum exemplo que você queria compartilhar com a gente. Tenho. A gente, nesse segmento de empreendedores, por exemplo, recentemente, em setembro do ano passado, lançamos, junto com a Cufa Central Únicas da Favela, uma escola de negócios da favela. Então, a ideia é das 17 milhões de pessoas que hoje existem nas favelas e periferias do Brasil, 50%, 60%, se pudesse, empreendia. Então, como é que eu ajudo essas pessoas que, às vezes, querem ou já empreendem de forma desordenada, desorganizada, sem ferramenta a prosperar e sustentar seus negócios no longo do tempo? Então, é uma junção de quem acessa a comunidade, quem conhece o empreendedor, conhece a linguagem, com uma escola de negócio que é reconhecida como a melhor da América Latina? Como é que a gente cria um ambiente próprio na linguagem adequada do jeito adequado? Isso é um case que a gente está fazendo junto com a Cufa, começamos no ano passado e vamos, por meio dessa plataforma de tecnologia, ampliar cada vez mais essa ação. Esse programa para jovens, a gente tanto dá bolsas de estudos para graduação, programas técnicos, como também nos próprios programas da Fundação do Cabral, hoje, em nossa sala de aula, a gente também apoia a pessoa que não consegue acessar os nossos cursos. Olha só. seja no MBA, seja no especialização, é uma coisa que muda também a realidade da nossa sala de aula. Estamos junto com diversas organizações, recebemos agora um incentivo fiscal em Belo Horizonte e por meio das leis de incentivo estamos fazendo uma ação grande para capacitar 400 jovens da periferia de Belo Horizonte num programa que se chama Raízes, em que a gente resgata as raízes e as bases desse jovem. A cultura, as finanças, quem é ele, como é que eu movimento, me encontro nesse mundo. É um sócio emocional, né? Sim. Até o empreendedorismo a gente ensina, se você quisesse abrir um negócio, qual o negócio que você abriria, como é que você venderia, qual o preço que você daria também para o jovem. Então, nesse segmento a gente está fazendo esse trabalho grande, também para o incentivo fiscal, a gente vai começar uma ação com organizações sociais da região de Belo Horizonte que apoiam idosos, então, além desse trabalho que a gente já faz com refugiados, é um trabalho que a gente já apoiou, assim, 100 organizações por ano, a gente vem apoiando e aí, cada organização impacta milhões de pessoas, cada um no seu lugar. Você veio falando da CUFA, mais de 17 milhões de pessoas, nas favelas no Brasil hoje. A CUFA acessa 5 mil favelas, o Brasil tem cerca de 13 mil favelas e a CUFA por meio de diversos programas acessa 5 mil das 13 mil favelas. Então, elas entendem o território, elas sabem onde estão as pessoas e acabam promovendo formas da gente encontrar esse empreendedor e trazer para capacitação. Ao longo deste ano, a CUFA vai fazer um evento que chama Expo Favela. É uma exposição para o empreendedor da favela conectar com o que eles chamam de asfalto, com investidores para que conheçam os empreendedores que estão nas periferias e que não acessam o investidor. Ela vai fazer vários eventos, a primeira aconteceu em São Paulo, duas semanas atrás a gente estava em São Paulo, 2.500 pessoas se inscreveram, foram selecionadas com o apoio dessa escola de negócios da favela, foram selecionadas 300 que fisicamente estavam no WTC aqui em São Paulo. Olha que bacana. E todos os empreendedores lá mostrando seus negócios e desses 300 foram selecionados para uma capacitação mais aprofundada. E assim como aconteceu em São Paulo, a Cufa e a favela Road terão 20 eventos como esse ao longo do ano. Então, essa escola de negócios acaba usando, agora em 2023, essa Expo Favela, que acontece em diferentes estados, para mobilizar o empreendedor para a escola de negócios. Para nós é muito importante, porque por mais que a gente oferte, o empreendedor tem que se interessar pela capacitação, tem que encontrar, ter tempo, executar a capacitação, acessar o mentor para que eu consiga manter ali o negócio se sustentando ao longo do tempo. Então, é uma parceria que a gente está apostando muito, já viemos fazendo muito, mas um encontro de potências, a potência da favela e da periferia com uma educação de qualidade. E a gente não imagina a riqueza que tem ali dentro, não só de pessoas do ser humano, de recurso humano, mas de criatividade mesmo, de serviço, de qualidade. A gente que está aqui em São Paulo, muitas vezes um prestador vem fazer alguma coisa e a gente nem imagina que ele vê de uma comunidade, ele é tão bom quanto e a gente também precisa divulgar esse trabalho que eles fazem e encontrar esse apoio com certeza impacta a vida dele, da família e de toda aquela comunidade. É, de toda a comunidade, sem dúvida. É um apoio, é uma ação, a CUFA já existe há 20 anos, inclusive a CUFA foi aluna, a instituição e hoje a figura do investidor social que está à frente do empreendedor social que está à frente da CUFA que se chama Celso Ataíde e ele foi aluno da fundação Dom Cabral. Dez anos atrás a CUFA participou desse projeto para organizações sociais e lá no meio do projeto nós junto com ele temos a ideia dele criar essa holding é o que eles chamam de favela holding a primeira holding de favelas do mundo parece que eles têm até um banco agora eles têm várias empresas embaixo da favela holding e aquela ação ele conta aos céus que desde aquele momento ele ficou com essa coisa como é que eu vou prover este nível de educação para as pessoas que estão na favela e para nós foi uma honra quando ele nos convidou começou com umas bolsas de estudo a primeira Expo Favela ele fez no ano passado também nessa época abril maio do ano passado e nos convidou para dar umas bolsas de estudo depois de algumas semanas meses trabalhando juntos ele voltou e falou não vamos criar de fato um ambiente de escola de negócio para a comunidade e apoiar essa ação ou essa potência empreendedora eu acho que muitas vezes nas comunidades a gente enxerga tráfico a gente enxerga roubo a gente tem medo de entrar e quando você vai olhar o que tem ali a potência quando a gente dá oportunidade o que você vê são negócios e negócios inclusive de base tecnológica negócios de impacto social então os negócios normalmente tem o viés capitalista mas tem o viés de impacto para a sociedade muitos deles e com potência mesmo para que a gente ajude a estruturar e ter quem sabe até um investimento na fundação do Cabal a gente tem uma ação com o alumni que a gente chama de FDC Angel eu vou ser um anjo investidor de um empreendedor porque não um empreendedor que venha da favela e da comunidade então talvez muitas vezes o que falta é oportunidade e visibilidade e tanto a Cufa tem o interesse de apoiar quanto encontrou na fundação Dom Cabral um solo fértil de uma instituição que se posicionou e fez a escolha do social no centro não é para nós filantropia o social para nós é tão importante capacitar o CEO de uma grande empresa quanto capacitar o empreendedor da favela de Paraisópolis muito bom e uma outra potência muito grande como a gente já falou mas vale reforçar é o terceiro setor né são instituições que hoje empregam transformam a vida de milhares de pessoas e que precisa muito desse apoio queria até que você falasse da importância das organizações sociais quando ela está nutrida de todas as ferramentas que ela precisa para prestar um bom trabalho né perfeito você sabe Onís que o maior trabalho da fundação Dom Cabral é com médias empresas a gente tem uma parceria que são parceiros por excelência eu vou te mostrar como que a gente chega nas organizações sociais é a maior ação atinge 600 empresas é uma é uma iniciativa que a fundação tem há 30 anos e a gente foi aprendendo que para essa organização para que ela crescesse e prosperasse a gente precisava fazer não só capacitar os executivos os principais executivos em gestão como colocar essas organizações umas com as outras para que elas aprendessem com os erros das outras e foi essa base que a gente levou para as organizações sociais então a ideia é sempre em parceria ou em conjunto a gente capacita os líderes dessas organizações as principais lideranças então o gerente de finanças de recursos humanos o CEO que está à frente mesmo da organização social então a gente faz a capacitação dos executivos e das pessoas que trabalham nas organizações sociais e ao mesmo tempo faz uma ação específica por organização social em que a gente revê a estratégia exatamente como a gente faz com esse pool de médias e empresas a gente repensa qual é a sua estratégia como é que estão as suas finanças qual é a sua causa como é que você como é que está a sustentação dessa causa no tempo às vezes tem organizações sociais que precisam ter outros negócios para que gerem renda para que sustentem o propósito principal e é essa ação que a gente faz de forma individual ao longo do tempo é que vai colocando essa organização social cada vez mais preparada para impactar mais pessoas com o menor custo possível essa é a lógica da forma mais profissional com o menor custo possível e essa ação com organizações sociais eu acho que você tem toda razão porque ela não eu não quando eu capacito o gerente da organização social quando eu ensino ele a fazer aquilo melhor não é só ele mas todas as vidas que são impactadas por essas organizações sim então eu tenho uma escala o impacto que a gente faz quando capacita uma organização social normalmente é muito amplificado pelo trabalho que essa organização social faz seja na área da saúde seja apoiando o idoso seja apoiando um refugiado seja ao longo muitas vezes a gente trabalha com organizações sociais que estão ao redor de uma empresa sim e que a empresa precisa entender também que o entorno por isso que a gente chama a empresa para ser sponsor mesmo porque o entorno dela ela depende da sobrevivência e do crescimento do entorno então é um apoio é uma necessidade é uma responsabilidade com as organizações sociais que estão ali naquele entorno maravilhoso então é um trabalho que a gente faz diretamente mas que tem muita consciência do que a gente chama do impacto indireto que a ação nossa naquela organização social pode ter na comunidade muito bom agora eu queria que você falasse dos próximos projetos o que você queria deixar para as pessoas se há alguma novidade a caminho ou fazer convites também porque aqui é um ambiente propício para a gente convidar as pessoas para também participar isso mesmo eu acho que o desafio é tão grande que nós todos temos que nos implicar e nos comprometer com essas causas o nosso desejo é de fato dar escala ao impacto que a gente faz na sociedade por meio da educação então a gente quer cada vez mais ter o apoio da tecnologia para chegar em mais gente trabalhar em rede trabalhar em como essa parceria com a CUFA com a grande empresa com a média empresa já fica aqui o convite para que as empresas se juntem a nós elas também têm a responsabilidade também ocupam um território que carece ainda muito do acesso à educação e cada vez mais a gente quer trabalhar em parceria e com o ecossistema para que juntos a gente consiga ampliar o impacto que a gente tem na sociedade e para a frente tem muito empreendedor capacitado tem bolsas e bolsistas que precisam do apoio da pessoa física de quem está nos escutando a empresa que está pensando no entorno e como que pode apoiar no entorno e fica assim um convite para que se junte a nós a caminhada de impactar as 70 milhões de pessoas no Brasil que ainda não acessam uma educação de qualidade extraordinário eu queria te agradecer queria dizer que para nós aqui do Instituto Ressoar é uma honra divulgar um trabalho tão extraordinário e receber você que mostra no olhar na fala o comprometimento representando a instituição de forma tão brilhante e deixar as portas abertas para voltar sempre sempre que quiser divulgar um projeto a gente está aqui à disposição mas eu queria que você deixasse um recado final seus contatos também que é muito bacana quando a gente traz e é um orgulho para nós também divulgar um trabalho que faz tão bem que transforma a vida de tanta gente com esse tema que amamos que é a educação eu que agradeço o convite de estar aqui em nome da Fundação Dom Cabral no nosso site fdc.org.br tem todas as ações sociais e como que a comunidade seja ela de executivo seja você indivíduo seja você empresa pode fazer para acessar e compartilhar conosco dessa causa vamos junto mudar o país em que a gente está muito bom então gente entra lá no site conheça mais a fundação tudo que ela pode oferecer entra também nas redes sociais a gente vai deixar aqui o arroba da instituição da Ana também acredito que ela fica à disposição para responder claro e com certeza você vai ter acesso a um conhecimento de transformação porque não dizer transformação social isso quer dizer que a gente não faz só para dentro a gente faz para fora para o entorno seja na sua empresa com os colaboradores com familiares com toda a sociedade é isso que a gente busca e é isso que a gente apoia e eu quero agradecer você mais uma vez volta sempre viu eu que te agradeço eu volto sim sempre que tiver novidade por favor e um abraço grande para você gente muito obrigada por sua audiência siga a Fundação Dom Cabral siga a Ana siga o programa Ressoar me siga também um domingo maravilhoso para todos vocês e até o nosso próximo encontro até lá Tchau 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 Tchau